Toca sua vida Falta a guitarra e o que cair na mão Vai a um encontro, tenta um contato Toca um no outro, sente afeição Toca no assunto, toca no ponto Toca bem fundo, toca no coração Alguém tem que entender, toque de recolher Em silêncio Troca de vida, como quem sabe, como quem já se toca Que não dá outra, que a hora é de decidir Troca de banda, troca de estilo Troca de roupa, troca de imagem Tudo que tinha, quer substituir Troca de ritmo, troca de signo Troca o destino, o que quer seguir Troca de tema, troca figura Troca o fundo, diz pra quem quer ouvir Alguém tem que sentir, toque de reunir Simplesmente Vai a um encontro, tenta um contato Toca um no outro, sente afeição Toca no assunto, toca no assunto Toca no conto, toca bem fundo, toca no coração Toca no assunto, toca no conto Toca bem fundo, toca no coração Troca de vida, troca no conto, toca no conto, toca no conto Troca de vida, como quem sabe, como quem já se toca Que não dá outra, que a hora é de decidir Troca de banda, troca de estilo Troca de roupa, troca de imagem Todo que tinha, quer substituir Alguém tem que sentir, toque de reunir Simplesmente Oかsica de invitado Troca dezuk Environment Com tested de como quem ainda morie Aceres conmigo